Oi pessoal, meu nome é Clarice, sou conselheira do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e estou aqui para convidar vocês para dois eventos comemorativos do Mês da Visibilidade Trans que estão promovidos pelo CAES, o Centro de Apoio e Inserção Social. O primeiro deles é a segunda caminhada pela paz, que vai ser no dia 28 de janeiro, às 13 horas, e tem o título Sou Trans, Quero Dignidade e Emprego. E o segundo é o lançamento do projeto Calendárias, a partir das 3 da tarde, no dia 29 do 1, na Galeria Olido. Vamos todas contra a patologização das identidades trans, por um mundo melhor.